Música Tá, a livrada é essa, mas Juju, lhe aí pra gente ver como é que ficou. Tranquilo, vamos lá. Balança não pesa minha beleza, tô fora do padrão esquelético reinante. Ai, ótimo, adorei. Nossa, eu achei o óculos credo. Parece que todo garoto que gosta de mulher bonita é otário. Ai, não é, Tati? Não, não é não. Eu, por exemplo, adoro quem valoriza minha beleza. Ô, Tati, olha só, eu achei que a gente já tinha passado dessa fase, cara. Ou você aceita o conceito da banda, ou então não vai dar, você entendeu agora? Tá, tudo bem. Tá, mas vamos melhorar essa letrinha porque tá de chorar, né, gente? Tá, tudo bem, olha só o que eu fiz agora, vamos lá. Um, dois, três, já. Meninos nunca sabem de nada, só querem belezuras que estão sempre na moda. Não sei. Ai, meu Deus, será que a gente vai conseguir escrever alguma coisa que preste até amanhã? Boa noite, dona Cis. Se a senhora aceita um suquinho de maracujá, acabei de fazer. Obrigada. Eu tava precisando mesmo me acalmar. Aconteceu alguma coisa, dona Cis? A senhora tá chateada? Aconteceram várias coisas, mas isso não importa. Me diz uma coisa, Fernanda. Por que você tá sempre contra a sua irmã? Não, dona Cis, eu não tô sempre contra a minha irmã. É só quando ela faz coisas erradas. E ultimamente, dona Cis, ela tem feito cada coisa errada. O que, por exemplo? Ah, várias coisas. Quando o Bernardo vendeu o balão dele pra pagar a fisioterapia dela, ela não deveria ter aceitado. O Bernardo fez o quê? Muito bem. Depois que o Walter te elogiou, ele te convidou pra ir ao cinema, foi isso? É, foi isso, sim. E desde esse dia, sabe, eu tô meio assim, sabe, tô meio atordoado, assim, sem saber o que fazer. Mas você ficou com vontade de aceitar esse convite? Pois é, Ciro. Esse que é o problema. Pra variar, eu não sei, sabe. Por um lado, eu acho que poderia ser legal, sim. Até pela minha busca, né, da minha sexualidade. Agora, por outro lado... Por outro lado? Ciro, eu acho que eu tenho medo, sabe? Eu acho que eu tenho medo de descobrir essa verdade logo e ter que assumir isso e encarar tudo que vem com ela. Eu entendo. E o que você pretende fazer? Aceitar esse convite? Recusar esse convite? O que você acha que eu devo fazer? Isso é você que tem que responder. O Bernardo vendeu o balão dele? É, pra pagar a fisioterapia da Cristiana. A senhora não sabia disso, dona Cissa? Não, não sabia de nada. Absurdo, né? Eu falei pra Cristiana, olha, você não tem que aceitar a ajuda do Bernardo. Pergunta se ela me ouviu. Ouviu nada? Mas aquele balão custou uma fortuna. Ah, deve ter custado mesmo, dona Cissa, mas não foi por falta de aviso, viu? Eu avisei, Cristiana. Cristiana, você tem que falar com os pais do Bernardo antes, não se precipite. Mas ela não quis saber, dona Cissa. Que absurdo. É, minha irmã sempre foi muito egoísta, sabe, dona Cissa? Desde pequenininha tinha um gênio forte, sabe? Ah, você me dá licença, Fernanda, mas eu tenho que ter uma conversa muito séria com meu marido. É, dona Cissa, não se esqueça que eu tô aqui pra ajudar, viu? Em qualquer coisa. Obrigada, com licença. Paulo Roberto, nós precisamos conversar. Ih, quando você não me chama por nenhum nome de fruto do mar é porque a coisa é grave. Não brinca, porque o assunto é seríssimo. Então, o que o Bernardo aprontou agora? Uma daquelas. Você acredita que ele vendeu o balão pra pagar a fisioterapia da namoradinha dele? O Bernardo fez isso? Fez. Mas esse aqui, aquele balão custou uma fortuna, mais de 80 mil reais. Ele não tinha o direito de vender sem nos consultar, né? Eu também acho. O que que ele falou? Eu ainda não falei com ele sobre isso. Eu soube dessa novidade agora. Então, você acha que eu tenho ou não tenho razão pra me preocupar com essa namoradinha dele?